Música Gabriel, Cinefighting Jiu Jitsu A gente está conferindo agora para quem está chegando O Enzo vai enfrentar Gabriel Gabriel, Gabriel, Gabriel Gabriel, Gabriel, João Franco Até 25 quilos Atenção, 3 minutos É o tempo só por Tinho, rápido Ou Volte Volte, vem Marca o tempo aqui por mim Ah, Gabriel Três minutos Atenção, árbitro Valendo Espera aí, o árbitro vai dar o sinal Atenção, 3 minutos Ah, a volta do caminho É o que não é? É boa O que não é? É o que não é? Só o que não é? É o que não é? É o que não é? Obrigado. 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 Fim de Londrina. Obrigado. No caso aqui, deu empatia. Vencem. Obrigado. pois eu quero parabenizar todos os pais. Esporte aqui, vida e saúde. A gente vê aí os paixinhos mandando bem no melhor do Jiu-Jitsu. Empate. Os dois podem se posicionar aqui para a premiação. Estão de parabéns. Gabriel. Para as crianças. se a gente não faz a morte espírita porque é um incendio aos dois Aê! Padre Mozia, valeu! Padre Mozia, valeu!